Olá, você que é seguidor do atual Cinco Anos Compartilhando a Verdade. A nossa equipe continua aqui na Assembleia Legislativa do Estado, na área que é dedicada ao povo. Aqui é a Casa do Povo e estamos na Galeria, agora com os servidores do Amazon Prev, uma instituição do Estado que começou em 2001. De lá para cá não há nenhum plano de cargos, carreiras, remunerações, nada. E hoje eles estão aqui para cobrar do governo do Estado que faça esse plano. Ainda há pouco o presidente da Assembleia, o deputado estadual Josué Neto, disse que vai colocar para votação, o que animou esses servidores que aqui estão, que até aplaudiram. Nós vamos conversar com a Maria Lúcia Dutra, ela é agente previdenciária do Amazon Prev. Primeiro, muito obrigado por atender a equipe do atual. Vocês esperam há muito tempo por esse plano de cargos e remunerações também. Há bastante tempo. Acha que agora vai? Com certeza, achamos que agora vai. Qual a importância de ter um plano, já que vocês não têm um PCCE? Primeiramente, a valorização do servidor. Motivação, óbvio, porque a gente visualiza onde quer chegar. E a melhoria salarial é um motivador muito bom. Em todo o Estado, você tem aí vários órgãos estaduais. Vocês são os únicos que não têm ainda um plano? Até onde eu sei, somos os únicos que não temos plano de cargos. E para vocês isso é inadmissível, né? Com certeza. Esperam que os deputados possam aprovar isso? Nós esperamos que hoje seja feita justiça para com a Amazon Prev. Então, nós esperamos que todos os deputados sejam unânimes, inclusive na aprovação do nosso PCCR. Eles estão bastante confiantes. Olha só, a gente vai mostrar a quantidade de pessoas que tem aí. São pessoas de várias idades, né? Tem gente que é um pouco mais nova. Acabou de sentar um aqui. Vou até pedir para filmar. Qual é o seu nome? Sérgio. Eu vi que quando a gente começou a live, Sérgio, você saiu correndo já para sentar aí, né? Tu és o Sérginho, né? Sim. Agora, a expectativa, falando sério, é realmente o que vocês esperam? Nós estamos esperando a aprovação por unanimidade da Assembleia, já que nós estamos esperando há muito tempo por esse plano e que seja feita justiça com todos os servidores, já que nós trabalhamos de maneira muito séria na Amazon Prev, inclusive batendo todas as metas estipuladas pela instituição. Obrigado, Sérgio. Obrigado. A gente vai continuar acompanhando aqui e voltará a qualquer momento com outras informações. Quem sabe a boa notícia que eles esperam possa sair hoje. A gente fica com as imagens desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Atual. Cinco anos compartilhando a verdade.